percebem não? essas pessoas muitas vezes viam a morte nos campos de extermínio como redentora em face da vida ali essa é a banalidade do mal que subjetiva e objetivamente está presente, nós tivemos uma pandemia no Brasil o estado brasileiro comandado não só pelo governo federal como em vários estados é cúmplice de muita coisa que aconteceu se nós tivéssemos a possibilidade de investigações isentas e de devida responsabilização meu Deus do céu aí a gripezinha ia para o Tribunal Penal Internacional de AIA aí a gripezinha teria que ir para AIA